Pessoal mais duas dicas aqui. Primeiro, a gente nivela as peças sementícias com tato, tá? Então, aquilo que eu falei pra vocês nessa peça. Precisou pôr mais massa? Levanta a peça, ganha mais massa, preenche, compacta e pôr a ponta dos dedos, pessoal. Você vai vendo aqui o nivelamento entre as peças. Aqui vai passar um pouquinho. Então, o nivelamento é feito basicamente com a ponta dos dedos mesmo, tá? Tenha sempre na mão uma espuma úmida, porque mesmo a argamassa sendo branca, se ela cair em algum cantinho, você já limpa, para não ter problema de sujeira, a junta, tá? Tô usando aqui, junta de dois milímetros, faz o espaçamento. Tá feito.